Vamos lá, vou até me apoiar aqui no pé. Não tô acreditando que a gente tá fazendo isso no programa de televisão. Vai. Soco, soco, bate. Soco, soco, vira, vira. Soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira. Ok? A gente conseguiu. Agora Yasmin vai me dar uma entrevista. Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira. E não pode rir. É sério? Sim. É sério? Sim. Você consegue. Eu acredito. Eu não acredito. Eu acredito. Vamos à primeira pergunta. Deixa eu observar aqui nossas perguntas, tá? Ok. Vamos lá. Que tipo de produto de limpeza você acha que o Nizam deve começar a vender pra limpar a barra dele? Puta, que pariu. Eu já esqueci o quê? Coisas que... Ela errou. Óleo de peroba? Pode ser. Ou coisas que ainda não foram inventadas. Sabe aquele bolo que o Davi fez pro Rodriguinho que ele não comeu? De quê? Não. Ah, sei. Verdade, lembrei. Então. O que tem? Esquece esse bolo. Se tivesse que sair um cara muito gato, um bolo que o BBB fez pra você, quem você gostaria que saísse? Ana, eu não vou se pensar em nada nesse momento. Você tá pensando na brincadeira? Eu já tô fazendo tudo errado. Eu tô... Que boita, garota. A gente já não tá mais fazendo. Só que o Soco Bat, o Soco Vira, há muito tempo. Não. Ai, que vergonha. Ninguém perde ponto. A gente riu ao mesmo tempo. Não, valeu. É sério isso aqui que eu penso nessas coisas, fazendo o Soco Bat, o Soco Bat, o Soco Vira pensando em não rir? Que peça de roupa de algum participante você achou tão horrorosa que valeria ser jogada na piscina? Muitas. Exemplo. Vários da Alane. Tá. Você não criou nenhuma palavra, nenhum bordão, tipo Brasil do Brasil! É o Brasil do Brasil, adoro! Quer criar um bordão agora? Eu não aguentava mais. Ou o seu bordão vai ser seu? Cu, teu cu, teu cu, teu cu, teu cu. Vai ser o cu, que... A gente quebrou, a gente quebrou, quebrou o meu anel. Caralho, desculpa! Ele não é nada mesmo. Tem aqui, temos aqui algumas coisas. Você ganhou o Tostex. Eu ganhei! Eu ri sozinha. É a primeira vez que alguém ganha de mim aqui no programa. Gente, é a primeira vez que eu ganho alguma coisa aqui. Aff! É Tostex Real? É. Mas você não vai usar isso, né? A gente pintou ele. Não, não. Eu vou enquadrar. É. Vou emonturar. Vou te dar uma dica. Não solta. Senão o pessoal da produção vai querer que você devolva. Agueto mesmo. Eu não vou mesmo. Falo pra vocês mesmo. Pronto, falei. Ok. Vamos pro intervalo enquanto a Yasmin esconde o Tostex dela pra produção não pegar de volta. Daqui a pouco...